Olá, boa tarde. Começa agora o programa de cooperativismo da região norte. Hoje iremos exibir em nosso programa a segunda parte de um documentário sobre uma das mais antigas cooperativas do estado do Pará, a Canta, que iniciou sua história no ano de 1929, quando as primeiras famílias japonesas chegaram à Amazônia. Você conhece o sistema agroflorestal? É um sistema que reúne as culturas agrícolas com culturas florestais. Usa a dinâmica de sucessão de várias espécies de flora nativa para trazer as espécies que agregam benefícios para o terreno, assim como produtos ao agricultor. As SAFs permitem colheitas sucessivas de produtos diferentes ao longo do tempo. Eu acho que o sistema agroflorestal, para nós, isso foi decisivo, está sendo decisivo, está sendo fundamental para a gente. Nós podemos exemplificar uma comunidade como a Quarta Região, que começou dessa forma e hoje 100% das áreas dos produtores já tem sistemas agroflorestais. Então, essa biodiversidade é que traz esse equilíbrio todo, né? E por que não fazer uma agricultura, por que não fazer uma agricultura biodiversa? E onde produtores também revelam que aumentaram sua produção em até 100%. Na década de 60, a Campa recebeu o título de maior exportador de pimenta do reino do mundo. A cooperativa agrícola mista de Toméçu também conta com grande diversidade de culturas e com sócios com várias espécies, como maracujá, acerola, açaí, cupuaçu, camu-camu, seringa, castanha do Brasil, bacuri, uxi, mogno e muitos outros. Para a época, não era nada convencional, né? Você plantar cupuaçu, açaí misturado com pimenta, com cacau. Investimos em capacitação em todas as etapas do processo produtivo, com dias de campo, palestras e assistência técnica aos produtores, além de treinamentos constantes para os funcionários da agroindústria. Esses produtores vão aprender passo a passo, desde a produção de mudas, os manejos na área do safo comunitário, e depois nós reaplicamos esse modelo em cada propriedade dos produtores, que são os atores principais desse modelo comunitário. Então, hoje, a gente tem, assim, tem desenvolvido esse trabalho no sentido da comunidade mais carente, né? Para a gente não crescer sozinho, né? Ninguém cresce sozinho. A vantagem de ser cooperado, na verdade, todo mundo se ajuda para todo mundo crescer junto, né? Consegue a do mais barato, o insul mais barato, consegue preço de pimenta melhor que os concorrentes. O produtor ou o associado, ele se preocupa mais na sua produção e a entrega desse produto, e a cooperativa, ela se responsabiliza por toda a parte de comercialização. Tanto que eu continuo como cooperado 19, número 19, eu acho que é um dos cooperados mais antigos que ainda permanece. Também trabalhamos constantemente no monitoramento de qualidade da matéria-prima e do produto final através do nosso Laboratório de Análises Físico-Química e Microbiológica. Sempre buscamos grandes parcerias para nossas pesquisas e constante aperfeiçoamento de técnicas e tecnologias. A Jaica foi e continua sendo uma parceira, né? É uma agência de cooperação internacional do Japão, né? Então, através deles, hoje, a gente tem enviado nossos colaboradores, nossos funcionários para treinamento, né? Temos enviado para o Japão. E outros parceiros que a gente tem, Natura, tem Embrapa. A Natura a gente fornece matéria-prima para eles e temos também pesquisas de entender no sistema agroflorestal, né? Dentro disso aí está envolvido Embrapa, FINEP. A cooperativa também conta com o grande projeto de responsabilidade social que beneficia mais de 800 famílias de pequenos agricultores. A gente tem preparado muito o jovem dentro da cooperativa. E futuras gerações vão dar continuidade à nossa cooperativa, ao nosso município, ao nosso estado. O projeto de apoio à agricultura familiar firma parcerias com as associações e cooperativas de agricultura familiar para incentivar a prática de SAFs. Oferecemos palestras e dias de campo para a capacitação do pequeno agricultor. A gente presta um serviço para eles, né? Que é de transferência de tecnologia do sistema agroflorestal para esses pequenos agricultores, né? Para essa agricultura familiar, né? A CAMTA acredita em um trabalho de responsabilidade social e ambiental e hoje já é uma tradição da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Hoje o nosso resíduo também é aproveitado, né? Da fábrica, né? É todo resíduo que sai de lá, casca, semente, nessas coisas tudinhas. Nós aproveitamos alguns, extraímos óleo, né? E outros nós levamos para fazer a compostagem e distribuí-lo depois com o adubo para melhorar a fertilização do solo para os nossos cooperados, né? A preço de tudo. Desde 2007, a CAMTA já conta com a certificação internacional de Organic que possibilita a exportação de seus produtos para os Estados Unidos, Europa e Japão. Isso é um legado para a gente, né? Acho que essa série de premiações aí, o último prêmio aí que a gente ganhou do FNEP, Norte, né? Então, acho que o primeiro lugar, Norte, isso aí traz um destaque muito grande para a gente, né? E eu acho que a gente tem que continuar trabalhando em cima disso aí, né? Desenvolvendo, trabalhar junto com as comunidades mais carentes, né? Nem diria que eu vou ter uma pessoa ficando como está agora, que eu evoluo bastante, nem se compara do meu tempo. Mas hoje não, hoje já o negócio mudou totalmente. Tudo é negociado aqui em Tomeaçu mesmo, graças a Deus. Tem banco, tem telefone, tem telegrama, tem esse negócio aí que está mais adiantado. Sem comparação mesmo. A cooperativa de produtores rurais do Observatório Ambiental Giral, COP e ProGiral, fortalece pequenos produtores no entorno da usina hidrelétrica de Giral, em Rondônia. Uma cooperativa que cresce através do apoio de seus cooperados e também do sistema OCB Sescope Rondônia. Incentivar a plantação de mudas nativas, reflorestar áreas degradadas e apresentar ações que desenvolvam a vida do homem no campo. Essa é a principal missão da cooperativa de produtores rurais do Observatório Ambiental Giral, ou COP e ProGiral. Havia uma demanda de organizar para poder plantar árvores de recuperação ao redor do lago, da usina. As atividades, desde o início, foram coletas de sementes da própria reserva ao entorno do reservatório da UAB Giral. Os produtores faziam coletas de sementes e traziam para a CoproGiral fazer a comercialização. A cooperativa ganhava, o produtor também ganhava com isso. Consequentemente, veio a produção de mudas. Ou seja, já fazia coleta e já produzia muda para a cooperativa adquirir e comercializar com terceiros. Após a aquisição posterior, iniciou os trabalhos de prestação de serviço. Onde a cooperativa vendia muda e já fazia a prestação de serviço de plantio e manutenção dessas mudas. Na recuperação de áreas de preservação permanente e na recuperação de áreas degradadas, que é o PRAD. E, posterior a agora, a gente está implantando projetos de agroindústrias, onde vão atender os cooperados, os produtores cooperados vão produzir a matéria-prima e a agroindústria vai beneficiar, agregando valor ao produto e a CoproGiral com o papel de comercialização desses produtos. Criada em 2010, a cooperativa possibilita o fomento da economia na região, contribuindo com o desenvolvimento sustentável dos 174 cooperados no entorno do reservatório de Giral, atendendo também os distritos de Jaciparanã, Ampunã e Vila da Prata. Vários cursos de capacitação são oferecidos aos cooperados. Cursos de cooperativismo. Nós oferecemos também cursos variados. Já teve de trator, de máquinas, já teve. Teve também de capacitação para a produção de frangos, produção de mudas, a da pequena propriedade rural. E a gente está sempre buscando. Graças a Deus a gente conta com bons parceiros. Embrapa, Emater, a energia, a empresa Giral, que também sempre está junto com a gente. Um fiel parceiro da cooperativa é o sistema OCB Sescope Rondônia, que além de garantir os cursos de capacitação aos cooperados, também apoia toda a iniciativa. A OCB também sempre está caminhando com a gente, oferecendo cursos também à interna e também para os cooperados. É essencial. Ela presta consultoria, ela ajudou bastante a gente na nossa articulação. A gente está em fase de consolidação da nossa cooperativa. Então ela foi essencial para a gente. Ela nos deu grande apoio para a gente. José Aparecido é cooperado há quatro anos e tem uma média de produção de 1.500 mudas por ano. Para ele, mais do que ter o retorno financeiro, é a consciência ambiental adquirida com a entrada na cooperativa. Antigamente não ligava para esse tipo de coisa. Mas hoje não. Hoje a gente sabe que a gente tem que plantar muda, porque deve ser reflorestado, e há em certas partes que não tem uso da terra, desfruta da terra. Então a gente tem que aproveitar para reflorestar esses trechos que não dá para se trabalhar. Juarez de Jesus chegou no início da cooperativa em 2010. Com os ganhos adquiridos em seis anos trabalhando na cooperativa, já realizou alguns sonhos. A situação que a gente vivia antes aí era muito sofrida, né? Então eu, já na primeira muda que eu fiz, que fui um dos primeiros a entregar, eu já fui lá na vilinha da Penha, já comprei um terreno para mim. Então ali também no ramal onde eu moro. Então para mim já entrei realizando já um sonho, né? E a gente tem que produzir, ganhar o dinheiro e comprar alguma coisa, investir, né? Eu, inclusive, eu tenho já uns três terrenos ali no nosso ramal ali, já construído com esse trabalho nosso aí. Mas a cooperativa pode crescer ainda mais. Com uma produção média anual de 80 mil mudas, uma parceria pode aumentar esse número para 500 mil mudas. A gente, no intuito de uma das atividades nossas, que é a produção de mudas, a gente está buscando parceria com o Estado para a produção de mudas de castanha. Uma oportunidade aí que a gente viu, o Estado está aberto a negociações e a gente está entrando para produzir em torno de 500 mil mudas de castanha. Então a gente está trabalhando isso aí, que é um efetivo que seria significativo na renda para o produtor e também em questão ambiental para a própria cooperativa, daria um suporte a mais aí na questão de geração de renda. Eu acho que nasceu em todos os cooperados, em boa parte, eu acho que nasceu esse negócio que eles estão vendo com outros olhos a mata, né? Eles estão respeitando mais a... Eu mesmo falo por mim, antes lá no meu passo tinha um prédio, hoje já era metido a foice, hoje não. Eu estou conhecendo a mata e eu estou respeitando ela, né? É uma coisa que deu muito certo para nós aqui é fazer muda e fazer o nosso Estado preservar um pouco a Amazônia, plantando, né? Que não adianta dizer preservar a Amazônia e nós não fazer nada, né? Que onde tem um arqueiro de mato, nós faz produzir vinte e trinta vezes mais se tiver um reflorestamento, uma parceria, umas condições, uma coisa que deu certo, né? Essa edição do Norte Cooperativo fica por aqui. Quer saber mais sobre cooperativismo? Basta acessar as nossas redes sociais ou visitar os nossos sites. Uma boa tarde a todos e até a próxima. E último recado, não esqueça, quem coopera, cresce. Legenda por Sônia Ruberti